Meus amor, boa noite pra vocês, meus amor Meus amor, já tava com tudo preparado pra fazer um outro vídeo pra vocês Já tem até uma parte do vídeo gravado que eu ia botar agora à noite E peguei, deixei ele lá, esse vídeo vai entrar amanhã Uma receitinha boa que eu vou dar pra vocês, tá? Mas eu vou deixar pra botar esse vídeo amanhã porque desde ontem, meus amor Eu tô aqui, eu tô aqui matutando um negócio Matutando um negócio que eu presenciei ontem Ontem, meus amor, eu entrei num determinado lugar pra me encontrar Vi uma cena, meus amor Vi uma cena, uma cena triste Uma cena de... uma cena muito triste Uma coisa que ficou me incomodando Eu resolvi fazer esse vídeo porque esse vídeo eu fazendo assim Vai despertar... vai despertar você, muitas pessoas Vai despertar muitas pessoas com respeito aos idosos, meus amor Meus amor do céu Tá feio o negócio Tá feio o negócio Da falta de respeito com as pessoas idosas, tá demais Então eu presenciei isso Eu não ia falar isso, mas eu... Tá me incomodando, eu vou falar Porque eu sei que de repente aonde você mora ou perto de você Você vê algum austrato com o idoso... Eu tava nesse comércio, eu tava no comércio ontem Eu presenciei assim Um senhorzinho, deve ter quase 80 anos de idade Sendo escurraçado Por... 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 por vai envelhecendo, a gente vai esquecendo as coisas, vai tendo mais dificuldade pra tudo, pra andar, pra pensar, pra raciocinar, essa agilidade que a gente tem, essa rapidez que a gente tem, a gente vai perdendo com o decorrer da nossa idade. Então, eu vi aquilo, eu vi a pessoa muito furiosa, a mulher muito furiosa com esse idoso, esse idoso não é parente dela não, tá, meu amor? E ela furiosa com esse idoso, aí eu peguei, tava vendo as coisas, aí dei uma parada, olhei pro lado assim, fiquei assustada com aquilo que eu vi, falei, meu Deus, o que que é isso? Aí, ela falou, vai voltar lá agora, o senhor saiu com algumas contas pra pagar e pagou a conta errada, pagou a conta nova e deixou a antiga pra pagar depois. Aí, tava uma brigalhada com o senhor, aí daqui a pouco veio ainda, veio ainda o açougueiro do comércio, foi em cima do senhor também, aí eu peguei, aquilo me deixou um pouco, fiquei um pouco nervosa, né? Aí, eu cheguei pra moça e falei assim, é aqui, esse senhor trabalha pra senhora? Não, não trabalha não, aí ela foi à mansão, é porque ele pagou, é a conta, a conta é dele mesmo, não sei o que, foi lá. E, como eu estava com o Tonho ontem, gente, estou incomodada disso desde ontem, eu não ia falar, mas vou falar assim, aí tá, eu fiquei, aí eu fui lá, falei com a senhora, falei com a senhora, aí o Tonho falou assim, amor, infelizmente, eu falei com o Tonho, Tonho, o negócio tá feio, ué, como é que vai ser? Aí o Tonho falou assim, a gente não pode fazer nada. Falei assim, a gente pode fazer alguma coisa assim, eu fui lá, perguntei nela se o senhor, se o senhor trabalhava pra ela, o que que estava acontecendo, não mostrei pra ela a satisfação, que eu estava satisfeita daquilo que eu vi. Então, falei pra ela, é, aconselhei até ela, falei assim, minha filha, não faz dessa forma não, porque o idoso, o idoso, ele tem menos, ele não tem a mesma agilidade que ele tinha quando novo. É diferente. O idoso, a pessoa quando chega idosa, ela é comparada com uma criança. E eu acho que esse senhor já deve ter quase 80 anos de idade, pra esse senhor sair com dinheiro sozinho. Sair até daqui de cima, ir lá pra baixo pra dar conta com dinheiro, ele não raciocinou direito, ele pavou a conta errada, aquilo ali deu um furtunço danado. Então, o que que eu tô fazendo, meus amor? Tô pedindo assim, conclusão, conclusão. Eu aproveitei que o Toninho tava comigo, nós levamos o senhor, nós levamos o senhor, até a lotérica pra ele pagar a conta e depois levamos ele lá em cima de novo. Porque eu escutei eles falando lá assim, no meio do negócio, que não tinha, ah, agora vai ter, espera o ônibus aí, espera o ônibus, se não descer o ônibus, agora você desce a pé, você desce a pé e olha que nós já conhecemos esse senhor de vista, na hora que a gente tava subindo o morro, nós demos carona nele pra subir. Nesse meio tempo eu aproveitei pra comprar uns negócios, pra quê? Presenciei essa cena, aí nós levamos ele lá embaixo e depois levamos ele de volta. Aí a senhora mudou todinha, mudou, a senhora já tava mais mansa, agradeceu, perguntou se a gente queria dinheiro da gasolina pra pagar a gasolina que nós levamos o senhor, eu falei que não, eu falei não, não precisa do dinheiro, não deixamos lá, mas foi uma cena horrorosa. Então, por que que eu tô fazendo esse vídeo? Meus amor, meus amor, vamos ter mais amor idoso, sabe por quê? Porque um dia ele foi criança, um dia ele foi jovem, um dia ele teve muita serventia, trabalhou, lutou, ajudou também. Então, e outra coisa, todos nós vamos passar por isso, todos nós vamos ficar idosos. Se chegar a ficar idoso mesmo, né? Se chegar a ficar na idade desse senhor. Então, pra gente ter um pouquinho mais de respeito, por quê? Eles merecem todo o nosso respeito, porque foi pessoa que, foi pessoa que trabalhou pra ajudar os filhos, foi pessoas, eu tenho certeza, eu tenho certeza que 95% da maioria dos idosos foi tudo batalhador, que ajudou a criar os filhos, ajudou a botar os filhos pra frente, fazendo, contribuiu, contribuiu muito pro melhor do nosso mundo, assim, pra gente, né? Pra que a gente tivesse aí eles, através deles, que muitas coisas que veio antes de nós foram construídas. Então, a gente tem, tem mesmo que ficar atento com isso, porque tá demais. Mas, as pessoas acham que depois que o ser humano, a gente não pode pensar assim, porque ele não tem serventia, porque ele não aguenta trabalhar mais, porque ele não serve mais pra nada, porque tá aposentado e o salário que ganha já é pouco. Então, que a pessoa não é nada mais não. A gente tem que ver o que ele fez lá atrás e ter um pouquinho mais de respeito. Que coisa triste. Tem muitos idosos, meus amor, que eles não têm, eles não são lúcidos mais. Esses ainda tem que ter mais cuidado. Mas os que só têm idade, têm lucidez. Você imagina o que que passa dentro do coração do idoso desse? Às vezes, eu fazer tanto por uma pessoa e depois chega numa certa idade, ele não tem um pingo de dignidade. Ele parece assim, que ele não serve mais pra nada. Eu precisava fazer esse vídeo, meus amor. A gente tem que ter muito cuidado, porque é nosso caminho, a gente também vai chegar lá e a gente pede a Deus que chegue com dignidade. Porque tratar o idoso de qualquer maneira não é digno. Não é digno nem pra pessoa que faz o maltrato e muito menos pra aquele que recebe. Então, foi uma coisa que me tocou muito. Eu precisava fazer esse vídeo, tava me doendo. Eu falei, meu Deus, meu Deus, por quê? Tratando o idoso, falando assim, igual que ele fosse uma criança. Vai lá, faz assim. Faz assim, assado. Eu falei, ué? Eu falei, ué? E antigamente não era tanto assim, não. Então, as pessoas sempre respeitavam os mais velhos. Sempre respeitavam. Então, a falta de respeito, a falta de amor, a falta de amor tá demais. Então, resolvi fazer isso pra quem, pra quem vê idoso sendo maltratado, gente. Faz alguma coisa. Não deixa não, porque não é justo, não é digno. Uma pessoa que já viveu, já trabalhou tanto, aí chega no final da vida. A única coisa que resta pra ele aí no final da vida, é ficar à espera. Pra muitos, né? Uns aproveitam, igual meu pai. Meu pai morreu ainda, setenta e poucos anos. Tava bonito, tava corado ainda. Aproveitou muito. Morreu numa hora muito feliz. Ia lá pros grupos de idosos, fazer ginástica. Ia fazer um monte de coisa. Passeou. Aproveitou, aproveitou. E com pouco dinheiro, tá? Esse negócio que a prefeitura dá de ônibus, aí ele marcava viagem. Pra conseguir viajar pra cá, pra casa. Pra cá, pra Friburgo. Ele marcava viagem, que aí ele vinha de graça. Vinha de volta redonda pra cá. Ia com o forrão lá dos idosos, da terceira idade. Aproveitou a vida. Mas não é toda pessoa que tem essa capacidade de fazer as coisas. De sair, de passear. Todo idoso que é assim. Uns são mais retraídos. Mas assim, pra gente ter um pouquinho mais amor com eles. Um pouquinho mais de amor. Um pouquinho mais de carinho. Um pouquinho mais de paciência, meus amores. Tô pedindo, tô fazendo tipo um... Eu tô fazendo tipo aqui um... Como é que se fala? Um apelo. Um apelo. Por favor, meus amores. Por favor, meus amores. Trata os seus idosos, seus avós. Você que tem mãe já idosa. Trata com amor e com carinho. Eu converso com tanta gente. No canal aí, através do canal. Através do WhatsApp, de e-mail. De pessoas que perseveram ali com os pais. Os pais ajudou. E a pessoa ali cuida. Dá o banhinho. Dá comidinha. Se preocupa com a mãe. Pede oração pra mãe. Pede oração pro pai. Honra os pais de vocês, meus amores. Não deixa não. Não deixa isso acontecer não. Que um dia isso vai ser cobrado de nós. Tá bom, meus amores? E quero aproveitar esse vídeo que eu fiz. Falando dos idosos. Eu queria aprofundar um pouco mais nesse negócio aí. Mas, não vai faltar oportunidade, meus amor. Olha só. Quero mandar um beijão lá pro lar de idosos. A Mara Silva. Tá? A Adriana de Oliveira é gestora lá desse lar. Tá? E a Nívia Xavier, que é enfermeira desse lar. Me apresentou esse grupo de idosos. Tá? Tem um fã-clube de idosos lá em Pernambuco. Pernambuco, as rubidosas. Tá, ó. Quero mandar um beijo pra mim, as rubidosas. Um beijo com muito carinho. Com muito amor. Com muito respeito. Respeito, né, meus amores? Que não quiser dar amor, pelo menos dá o respeito, meus amores. Porque eles merecem. Já lutaram muito, já batalhou muito. E ser idoso não é ser doente. Eles não são incapaz, não. São pessoas experientes que já contribuíram muito pro nosso bem nesse mundo. Tá bom, meus amor? Ó. Beijo, meus amor. Vou mandar um beijo agora, tá? Um beijo pra Erika Lima, de Olinda, Pernambuco. Pra Márcia Lemos, de Brasília. Pra Bia, de Recife. Pra Lucinha, do Rio de Janeiro. Pra Verônica Dias, de Salvador, Bahia. Pra Josefina Guiá, de Anápolis, Goiás. Pra Maria das Dores. Pra Ana Maria Santos. Pra Odete de Oliveira, de Vila Nova Caixoeirinha. Beijo pra vocês, meus amor. Deus abençoa, tá? E um beijo pra todos os idosos do mundo. Do mundo. Não vou falar nem só do nosso país. De todo mundo, tá? Ó. Beijo, meus amor.